O Presidente da República pediu hoje aos cabo-verdianos confiança nas vacinas de prevenção à Covid-19. O chefe de Estado disse depositar total confiança nos dados da Organização Mundial da Saúde quanto à fiabilidade e segurança das vacinas e espera que o governo cumpra a meta de vacinar 70% da população até o final deste ano. Numa pessoa razoável pode pensar ou imaginar ou presumir o partido da ideia de que um governo que se presume que é de pessoas responsáveis, uma organização com o peso da Organização Mundial da Saúde, dizem que a vacina é eficiente e segura e nós porque ouvimos que na Dinamarca ou na Finlândia houve alguns casos, mas quantos milhões de pessoas já foram vacinadas com essas vacinas? A postura de princípio é confiar e esperar que a vacinação decorra bem, que as metas definidas sejam cumpridas, de vacinar até 70% até o final de 2021, de maneira que progressivamente a gente mitigue os impactos desta pandemia e possamos retomar os caminhos do desenvolvimento, do crescimento a todos os níveis. E, portanto, esta é uma boa nova para todos os cabo-verdianos e, portanto, é um elemento adicional da satisfação porém daquilo que são, digamos, o trabalho abnegado, dedicado, competente, digamos, dos nossos profissionais de saúde que, mais uma vez aqui, publicamente, nós homenageamos. Mensagem do Presidente da República, pedir aos cabo-verdianos confiança nas vacinas disponibilizadas ao país.